Fábio está de volta e com um gênero diferente daquele que costumava cantar. Música dançante. Música dançante. Música dançante. Venha, venha logo. Música dançante. Música dançante. Venha ser meu amor eterno nesta noite. Refeita em meu quarto com estrelas. Para que seja noite, quando o dia amanhecer. Venha, não demore. Venha, te desejo tanto. Venha, venha logo. Tchul, 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 tchul. Música dançante. Música dançante. Venha, te desejo tanto. Venha, te desejo tanto. Venha, não demore. Venha, te desejo tanto. Venha, venha logo. Venha, venha logo. Música dançante.